A gente vive que nem cão e gato, a vida empilha só quebrando o pau. Se me magoa quando te maltrato, juntando os fatos sempre me dou mal. Você destrói o que acha na frente, dito o presente você joga fora. Faz minha mala e põe no corredor, corta no meio o nosso cobertor. Destrava a porta e me manda embora. Volta, ela me grita quando estou na rua. Diz que estou certo e que a culpa é sua. Diz que não presta e mesmo assim me ama. Volto, já que não quero mesmo ir embora. Sou que não presta, mas sou quente agora. A gente vive que nem cão e gato, a vida inteira só quebrando o pau. Se me magoa quando te maltrato, juntando os fatos sempre me dou mal. Você destrói o que acha na frente, dito o presente você joga fora. Faz minha mala e põe no corredor, corta no meio o nosso cobertor. Destrava a porta e me manda embora. Volta, ela me grita quando estou na rua. Diz que estou certo e que a culpa é sua. Diz que não presta e mesmo assim me ama. Volta, já que não quero mesmo ir embora. Sou quem não presta, mas sou quente agora. E a gente juntos quebra o pau na cama.